Fala, galera! Bom domingo, boa noite. Semana aí, tô só no aguardo do envolvente chegar, né? Aquela peça que foi quebrada. Tava no lapinha pra pintar. E eu agora, gente, vou me acorajar aqui no domingão pra dar uma geral aqui dentro. Tirar o restante das coisas, né? Que essa semana tem que trocar óleo, tem que trocar o para-brisa. Que eu tenho rachadinho ali, ó, né? Muita gente já reparou, né? Aquele rachadinho ali no... Tem que tirar esse peixinho aqui que é do motorista, do João Wilson, né? Tirar, limpar, dar uma geralzinha aqui dentro, né? Né, galera? Tô aqui, organizar aqui o resto das minhas coisas. Dentro do caminhão e bate até um... Como é que eu vou dizer a palavra pra vocês, assim? O que que bate? Bate uma sensação... É... Eu não sei explicar, sabe? Tô um pouco abalada também, por causa que tô fazendo tratamento médico, né? Tomando medicação e tudo mais. Que não é fácil. Tirei agora aqui domingo à tarde pra... Dar uma limpadinha aqui dentro, dar uma organizada. Que essa semana eu tenho que organizar pra ir trocar o para-brisa desse caminhão. Tem que mexer no diafragma da cuica ali que eu isolei esses dias, né? Numa viagem que eu subi. Depois o caminhão ficou muito tempo parado. Acabou que nem foi arrumado, né? Mas é só o diafragma da cuica de freio ali do... Do lado do motorista aqui, né? Na tração. E... O para-brisa que eu vou trocar lá em farroupilha. Vou dar uma olhada em vacarinha ali. Mas eu tava aqui pensando, sabe, pessoal? Desanimadora a situação. De como a gente vive num mundo de interesse. De interesse. Onde sempre tem alguém tentando tirar algo dos outros. Tirar proveito dos outros. Ganhar nas costas dos outros. Quando eu lancei essa ação desse caminhão aqui. Todo mundo sabe por quê. Esse caminhão aqui foi meu primeiro caminhão. Foi um sonho realizado. Era um sonho da minha vida. Acho que é o sonho de todo motorista. É ter o seu ganha-pão. Caí num negócio péssimo. Que eu peguei o caminhão da mão dos outros já, né? Peguei da Bela V. E era uma carta de consórcio. Essa carta de consórcio eu dei na época. 190 mil reais de entrada. Pensa num negócio. Eu paguei dois caminhões em cima desse. Paguei dois. Sofri muito aqui em cima desse caminhão. Perdi até minha saúde, pra dizer assim. E ainda não consegui. Não tinha conseguido ainda terminar de pagar. Por quê? O consórcio era 67 parcelas. Quando eu peguei esse caminhão. Em maio de 2019. E eu fui pagando. Eu pagava aluguel do baú, né? E fui trabalhando. E fui pagando. Em 2021 começou a subir as parcelas. Minha parcela desse caminhão chegou em 11 mil e 56 reais. Como eu já postei, acho que em vídeo. Já postei no Instagram. Todo mundo que realmente acompanha sabe disso. Provado, né? Em abril. Eu perdi noites de sono em abril. Tava grávida, preocupada. As coisas já não estavam boas. O óleo desse valor. E eu com uma prestação de 11 mil e 56. Não dava pra recorrer. Consórcio não se recorre. E tudo mais. Mas a minha última saída. A minha única saída. Foi fazer essa ação. Que foi fazer essa rifa desse caminhão. A quitação desse caminhão foi feita. Logo em seguida. 353 mil reais foi pago pra quitação desse veículo. Restavam 32 parcelas. Que seriam de 7 mil e 200. Mas com o aumento elas estavam 11 mil e 56. O consórcio não dá desconto. Pra quem não sabe. E eu paguei 32 parcelas de 11 mil e 56 reais. Foram 353 mil reais. Né? Pra muita gente que acha. Nossa, vai comprar dois caminhões. Vai comprar três caminhões. Não. Eu não vou poder comprar outro caminhão. Eu não vou. Muito pelo contrário. Eu preciso até vender o baú. Né? O baú desse caminhão aqui. Eu preciso vendê-lo. Porque eu não tenho como comprar outro cavalo. Graças a Deus tem o FH, né? Tem o Volvo ali. Que tá com a carreta dele engatada. Mas não tenho como comprar outro caminhão. E botar a trabalhar, né? Até porque a ideia da rifa foi. Se livrar da carta de consórcio. Que tava pra aumentar de novo. Que tava me tirando. Todas as minhas noites de sono e de tranquilidade. E tudo mais. Fizemos a rifa. Deu bastante trabalho. Deu bastante incomodação. Muita perseguição. Muita gente querendo prejudicar. Muita gente dizendo que era golpe. Muita gente isso, aquilo. Mas muita gente acreditou. Comprou. Apostou. Teve gente que comprou muitos números. Teve gente que comprou apenas um. Teve gente que economizou o dinheirinho pra poder comprar um numerozinho. E foi feito dois sorteios, né? Que eles eram baseados pelos sorteios da loteria. Pra que todo mundo pudesse acompanhar, né? Então se baseava por lá. Porque lá passa na televisão, no YouTube. Todo mundo podia acompanhar de alguma forma junto. Assim como todo mundo faz, né? No primeiro sorteio não teve. No segundo não teve ganhador. No terceiro sorteio, a euforia era tão grande, né, pessoal? Tão grande. Eu tinha ido no mercado com o Bernardo. Porque ele tava desesperado. Ele queria. Não lembro o que que era. A Gabriela tava lá no centro fazendo os cílios. E eu tive que sair seis e meia da tarde com ele pro mercado. Chegou no mercado. O mercado cheio de gente. Ele comprou algumas coisas. Cheguei aqui em casa. Já era sete e treze da noite. Eu sorteio às sete. Cheguei aqui. A Isabela, né? A esposa do cabelo. Que me auxiliou bastante. Devo muita obrigação pra eles aí. Deixei claro pra eles. Se o que precisar pode contar comigo, né? Que eu acho que a gente vive num mundo de... Que a gente sempre pode estar precisando de alguém. E a Isabela mandou um print pra mim, né? Ó, tivemos... Saiu o teu ganhador. Saiu o teu ganhador. Saiu no terceiro prêmio. Que a numeração começava zero, mil, não sei o que lá, né? Aquela euforia. Eu e a Gabi já corremos. Postamos no Instagram, né? A gente ficou louca. Eu me ajoelhei no chão. Chorei. Agradecia a Deus que tinha saído o ganhador daquele sorteio. Aí resolvemos fazer uma live. A Gabriela correu pegar os bloquinhos, né? Pra nós procurar o telefone do ganhador e tal. Confiando que só tinha saído aquele número, né? A gente fez uma live. A gente entrou em contato com a pessoa, né? Falamos isso. Fato esse, na qual eu já me reportei aqui. Falei que foi um equívoco da minha parte. Por que que foi um equívoco da minha parte? Porque lá no bilhete da rifa, pessoal. Tá bem claro lá. Primeiro prêmio, o caminhão. Segundo prêmio, um piques de mil. Terceiro, um piques de mil. E o que que aconteceu? Na terceira, começa do quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. No quinto não saiu nenhum número válido. No quarto também não. No terceiro saiu um dos números válidos. No segundo também não. Só que no primeiro prêmio, na cabeça, saiu uma numeração válida. Uma numeração vendida. Que é do rapaz chamado Leni. É um nome diferente do nome dele. Eu não vou conseguir lembrar agora, pessoal. Até tenho que entrar em contato com ele. Fazer a ligação. Já entramos em contato, né? Ele é um menino que ele é motorista. Trabalha de empregado. Sonhador também. Assim como todo mundo aqui comprou, né? Comprou porque sonhou e acreditou. E quando terminamos a live aquele dia, na hora o Leni já entrou em contato. Não só o Leni, mas um milhão de pessoas. Dizendo, Sheila, teve o ganhador no primeiro prêmio. Isso foi... O William mandou mensagem pra mim. A Águia mandou mensagem pra mim. Mas um milhão de pessoas que tem meu WhatsApp, Diego e tudo mais, Meu, tá errado isso aí. O ganhador é o do primeiro prêmio. É o que saiu o número na cabeça. Se não tivesse saído a numeração 1, com certeza o ganhador teria sido o número válido. Que seria o terceiro prêmio. Corrigimos o erro. Na mesma hora eu entrei em contato com o seu Sebastião. Reportei pra ele. Seu Sebastião, amanhã eu vou conversar com o advogado. Porque eu acabei me equivocando. Tivemos um ganhador no primeiro prêmio, seu Sebastião. E aí eu vou ter que fazer a coisa certa. Eu não posso me queimar. Arriscar o meu nome, minha credibilidade. Aqui tantos anos que eu tô, não só na estrada, mas também na rede social. E eles surtaram, né? A família dele surtou. A enteada dele, que se diz advogada, me ameaçou. Que ia me processar. Que isso, que aquilo. Que iam atrás dos direitos dele. Daí eu falei. Ela foi super mal educada comigo. Não querendo me ouvir. Ela disse, não, de bola. Entrega o terceiro prêmio pro Sebastião. E pronto, deixa o povo que fala. Eu disse, eu não vou fazer isso. Porque quando eu desliguei a live, minha amiga. Tinha um milhão de comentários de pessoas questionando. O ganhador, Sheila. É o que saiu no número 1, no primeiro prêmio. Se é um dígito vendido, é esse o ganhador. Sheila, tá errado. Sheila, tá errado quando foi que mudou as regras. Que terceiro prêmio ganha o primeiro prêmio. O terceiro colocado ganha o primeiro prêmio. Cara, eu me senti um monstro naquela hora. Um monstro. Sempre ficou claro. Sempre não, né? Lá no meu Instagram, naquele dia antes, ainda falei. Gente, primeira numeração válida que sair. Não importa o lugar. Se é quinto, quarto, terceiro, segundo. Que hoje saia uma numeração válida. Vamos entregar esse caminhão. Saiu no terceiro, mas saiu no primeiro. Então eu conversei com o Tobias Francisco ali, que é o advogado da família da Gabi. Ele me orientou a mesma coisa. Que o terceiro seria um pré-candidato a ganhador, caso não tivesse tido dezena válida no primeiro. E que sim, o prêmio era do primeiro ganhador, que saiu na cabeça. A Isabela e o Cabelo pediram para o advogado deles lá também. Ele mandou um áudio. Até ele disse, pode reenviar esse áudio, Isabela, para a Sheila e também para as pessoas lá. Para os supostos ganhadores. Explicando para eles. Ele também falou a mesma coisa. Que era como se fosse uma medalha de prata. Caso não saísse a medalha de ouro, era a medalha de prata que saísse. Foi super bem esclarecido. Por regras óbvias. Do primeiro, segundo e terceiro prêmio. Então, desde então, gente. Eu expliquei isso lá no Instagram para vocês. Eu estou em casa agora. A Nenê dormiu agora. Estou muito estressada. Estou muito cansada. Estou com o meu rosto acabado. De não dormir. De chorar. De preocupação. Tem um milhão de coisas. Faz uma semana que eu estou em casa. Uma semana. A gente está lidando com obra ainda. Aí tem sujeira de obra. Tem bagunça de obra. A lareira que não está funcionando. Daí entra fumaça dentro de casa. Não dá para usar para a Nenê. Estão testando. Ela viu o que está acontecendo. Que a Nenê está com problemas. Deu uma gripe nela, né? Aí, Sheila. Por que deu uma gripe nela? Porque você carregou ela de caminhão? Não, Brasil. Que eu a carreguei de caminhão. Eu a protegi. Eu fiz tudo por ela. Ela chegou aqui em casa. Nós chegamos na quinta de noite. E tivemos o fim de semana mais frio. Muito, muito, muito frio. E ela estranhou os primeiros frios. Isso acontece muito com bebês e com idosos. Até com nós mesmos. Tanto que em junho eu tive pneumonia. Então, a menina passou pelos melhores médicos essa semana. Gastei um monte de dinheiro. Digamos até o que eu tinha e o que eu não tinha. Para dar o melhor recurso. O médico daqui deu uma carta de baixar o hospital. Encaminhou para outro médico passo fundo. Sexta-feira, minha mãe foi comigo. A gente foi em passo fundo. Já fomos com o Bernardo junto. Que ele ia passar o fim de semana com o vô dele. Que chegou de viagem também. O seu Hélio, que também é motorista. O pai do Ilha. E a gente foi no pediatra lá em passo fundo. Recomendado pelo médico daqui. Com a carta de baixa. Com o raio-x do pulmão. Chegamos lá. Ele viu a medicação que a bebê estava tomando. E achou que o pulmãozinho dela já teve uma melhora. Aí ele disse assim. Sheila, não vamos baixar agora. Vamos aguardar o fim de semana. Vou botar aqui meu telefone. E você vai me monitorando. Ela passou melhor. Graças a Deus. O quadro dela estabilizou. Ela está tomando antibiótico. Antialérgico. Tem alguma carrada. Tem uma caixa de sapatos. Cheia de remédio. Já nebulizador. Está na nebulização. Mas ela está muito bem. Graças a Deus. Se comparado ao quadro que ela já teve. Dói como mãe. A gente se preocupa. A gente se abala. A gente fica sem chão. Uma noite mal dormida destrói você. Você fica no outro dia que você não rende. Essa semana eu consegui ir na academia. Três dias. Eu vou na academia. Não vou por causa do meu corpo. Eu vou por causa da minha mente. Porque o meu corpo é ótimo. Graças a Deus. Eu tenho uma genética maravilhosa. Eu tive bebê em cinco dias. Eu já tinha o mesmo corpo. Cinco dias após o bebê. Foi assim do Bernardo. Foi assim agora da Sheilinha. Cesariana, sim. Mas a minha genética, meu pós-cirurgia é maravilhoso. Isso aqui não é plástica. Isso aqui não é nada. Isso aqui eu recém passei por uma cesárea. Mas a minha genética, minha mãe é essa. De o corpo secar muito, muito, muito rápido. Em tempo recorde. Comendo. Isso que eu não amamentei. Eu não amamentei. E mesmo assim eu me sumi. Então a bebê está bem cuidada. Eu estou em casa ainda por uns dias. Essa semana eu vou fazer esses correzinhos perto para trocar o para-brisa. Para fazer a revisão e tudo mais. Para entregar esse caminhão bonitinho. O menino ganhador. Que sabe muito bem dos seus direitos. Porque ele tem o número que saiu na bola 1. Ele já saiu do emprego. Ontem. Já me reportou. Já tirou as coisas do caminhão. Já está em casa com a família dele. Aguardando receber o prêmio. Para ele ir atrás. Com o caminhão no nome dele. Para ele ir atrás e comprar uma carretinha. Que é o sonho dele ter uma carretinha quarto eixo. Na grandeleira. Que ele puxa a grandeleira. Ele puxa sete eixos. O bitrem. Mas ele quer uma carreta quatro eixos. Para ele puxar com esse caminhão aqui. Começar a vida. O pai dele está em uma alegria. A família dele está toda em uma alegria. Então gente. Eu quero só dizer para vocês aqui. Como é triste ver pessoas. Que tentam sempre tirar proveito em cima dos outros. Tirar. Eu vou deixar um recado aqui para a família de São Sebastião. Que eu. Sheila. Como o senhor mesmo disse para mim. São Sebastião. Que o senhor me conhecia. Sabia da minha luta. Me acompanhava. Eu. Em momento algum. Eu. Eu. Tive a intenção. De. De. De magoar. Ou isso ou aquilo. Senhor. Sabe. Eu entendo. Que essa intenção não foi sua. Foi da sua enteada. De querer se aproveitar de mim agora. Mas eu deixo claro para o senhor aqui. Já que o senhor me acompanha. Que eu sou uma mãe de família. Eu não tenho um, dois, um filho. Eu tenho cinco filhos para criar. Esse caminhão aqui. Quase a metade do valor da rifa. Foi para quitar o caminhão. Foi para quitar a dívida que tinha em cima do caminhão. E mais o valor do caminhão. Que está saindo das minhas mãos. Esse dinheiro não está entrando. Porque esse bem saiu das minhas mãos. Ele está saindo das minhas mãos. Então se o senhor acha. Seu Sebastião. Se o senhor e a sua família. Que a sua filha está em todos os comentários. Querendo fazer o terror. Fazendo coisas que chegassem até baixo. Para uma pessoa que se diz autoridade. Que se diz advogada. E querendo que nós lhe dê o terceiro prêmio. Sendo que foi um equívoco. E deixamos de lado o ganhador do primeiro prêmio. Eu digo para vocês. Sigam em paz. Façam o que o coração de vocês mandar. Sabe? E o que tiver que vir pela frente. A gente vai ter que passar. A gente vai ter que superar. Sabe por que, seu Sebastião? Sabe por que a Andressa, filha do seu Sebastião? Eu sou uma Fênix. O que é uma Fênix? Uma Fênix é o ressurge das cinzas. Ressurge das cinzas. Mas por que você está falando isso, Sheila? Porque eu já caí um milhão de vezes. Um milhão de vezes eu caí. E um milhão de vezes. Eu tive que levantar. Por mim? Não. Pela minha mãe. Pelo meu pai. Que depende de mim para tudo. Para tudo. Não são aposentados. Estão na luta. Em breve, se Deus quiser. E Deus permita eles se aposentem. Pelos meus filhos que dependem de mim. Pela minha casa que eu tenho que honrar. Não deixar faltar nada para minha família. Que ninguém pediu para nascer. Para honrar minhas contas. Os meus negócios. Que até outubro do ano passado. Eu pagava 25 mil por mês de parcela desse caminhão. E da carreta dele. A carreta dele era 15 mil de parcela. E ele tinha estabilizado em 10 mil a parcela. Até chegar na 11 mil e 56. 25 mil reais por mês. Mais a prestação do Volvo. Mais tudo. Eu tinha mais de 40 mil de prestação no mês para pagar. Eu ralava dia, dia, dia e noite. Dia, dia e noite. Foram quatro noites semanais. Sagrada. Que eu rodava sem dormir. Que eu não sabia o que era descanso. Que eu não sabia o que era uma folga. Ou nada. O medo de não conseguir cumprir com o meu compromisso aqui. Como empresa. Medo de não conseguir cumprir com o meu compromisso como mãe. E a mulher, ela ficou de lado. Ela ficou de lado. E muitas vezes a gente é julgada como se a gente não tivesse direito de amor. Direito de encontrar uma pessoa. Que nos ajude a centrar a nossa cabeça. Porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Que bom. Eu gostaria muito que na vida a gente não precisasse ter alguém do nosso lado. Para desabafar o dia. Para contar um problema. Para dividir um plano. Dividir um sonho. Para fazer você rir. Para fazer você acreditar. Acreditar novamente na felicidade e tudo mais. Eu estou passando uns dias bem difíceis. Porque a minha gravidez foi muito tumultuada. Eu tive muitos problemas. Eu chorei muito. Eu encarei hospital, UTI e tudo mais. Eu estive doente. Eu estive debilitada. Foi uma gravidez indesejada. Foi sim. Mas Deus deu a minha pequenininha com saúde. Linda. E eu vou criar ela assim como eu criei todos os meus filhos. E essa criança eu quero criar dentro do caminhão. E sabe por quê, gente? Porque o caminhão é o meu trabalho. E quando eu tive o Bernardo. Foi um filho planejado. Eu era funcionária. A empresa não deixou levar meu bebê. E o filho ficou com a irmã do Ilha. Até hoje. Ele mora com ela. Eu fui julgada. Até hoje eu sou julgada na internet. Como se eu tivesse abandonado o Bernardo. Como se o Bernardo morasse com o pai. Ele não mora com o pai. Ele mora com a Dinda. Sempre morou com a Dinda. Até a mãe chegar de viagem. A Sheilinha. Já tem gente julgando o dia que eu voltei de São Paulo com ela. Que eu tava expondo a criança. Que isso, que aquilo. Que a criança tinha que ficar em casa. Então se eu levo, eu sou julgada. Se eu deixo, eu sou julgada. O que eu vou fazer? Eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu vejo as caminhoneiras aí que... Que os filhos ficam com as mães. Com os pais. Com os maridos. E ninguém julga. É guerreira. É batalhadora. Mas a Sheila Bela Ver não é. Sabe? Então gente, eu tô aqui limpando esse caminhão por dentro agora aqui. Definitivamente assim. Tirando a minha história daqui de dentro. A minha história. Mas eu quero tirar daqui também a minha história triste que eu tive aqui. Eu não quero deixar essa história triste de tudo que eu vivi de ruim. Pra essa pessoa que foi tão abençoada com o número dele. Da rifa. Você tá entendendo? Que Deus abençoe o trabalho dele. Que esse caminhão venha pra trazer muita alegria. Muito sucesso. Muito crescimento. Que ele é merecedor. É um menino muito, muito simples. Eu já conversei com ele. Um rapazinho muito simples. Vai ter vídeo com ele aqui sim. Vai ter tudo. Vai ter vídeo da entrega. Eu vou com ele lá fazer transferência do caminhão. Eu vou com ele lá fazer todas as coisas. É um ser humano. E tá sempre falando em Deus ali. É uma pessoa incrível. Deus abençoe esse menino. Foi muito abençoado. E mais uma vez eu digo, gente. Esse ganhador, ele saiu o primeiro prêmio. E o que houve naquele dia foi um equívoco. De eu achar que só tinha saído numeração válida no terceiro. Por isso, reportando que o ganhador seria o seu Sebastião. E mais uma vez reforçar. Seu Sebastião. Se o senhor acha que deve me prejudicar. Que deve fazer qualquer mal pra uma mãe de família. Aconselhado pela sua enteada. O senhor siga em paz. O senhor não olhe pra trás. O senhor faça mesmo, sabe? Porque no mundo que nós vivemos. A gente vive num mundo muito sujo. Tem gente aproveitadora. Tem gente que rouba, que tira dos outros. Mas Deus, lá na frente, tira tudo de volta. Deus toma tudo de volta. Tudo que você tira aqui, que não é justo. Que você tá fazendo injustiça com alguém. Lá na frente, Deus vai tomar. Seja de alguma forma. Mas eu deixo claro. Que a minha razão. A minha consciência tá tranquila. Que eu fiz a coisa certa. E eu vou entregar esse caminhão. Pra quem comprou a numeração que saiu no primeiro prêmio. Eu vou fazer o justo. E quem achar injusto. Que siga em frente. Que eu sou confiante na justiça também. Não só naquilo da terra, mas na de Deus. Tá bom, gente? Eu vou organizar aqui. Ai, que eu tô bem abalada hoje. Tô muito cansada de não dormir com a bebê. Passar uns dias é estressante demais. Ai, mas vai ficar tudo bem. Fé em Deus. E eu vou ver certinho, né? Que eu vou guardar essa carreta aqui. Né? Vou deixar ela num lugar seguro. É... Deixando claro também que eu quero vender ela. É uma Biporã 2021, né? Deus abençoasse que aparecesse alguém que pudesse comprar agora, né? Pra gente poder fazer outros negócios, né? Porque do caminhão mesmo saiu um bem que foi quitado a dívida. E resumidamente, é isso. Tá bom, gente? Deus abençoe. Beijo no coração. E vamos organizar a casinha de lata aqui. Porque tem muita coisa pra fazer, pra limpar. Pra tirar a água aqui. Dá uma limpadinha dentro da geladeira também. Erguer a cama, tirar todas as coisas. Eu acho que eu tenho o kit Mop aqui dentro desse caminhão. Eu tenho que tirar e transferir lá pro meu Volvo. E transferir lá pro Volvo. Eu tenho que arrumar também o controle do caminhão também. Que eu deixei em casa esse dia que ele tava dando umas falhazinhas. Vou arrumar também pra entregar tudo. Ok. Beijo, amores.